Bem-vindo ao zoológico, bem-vindo ao zoológico Vamos achar os animais, diversão pra todos nós Bem-vindo ao zoológico, bem-vindo ao zoológico Ouçam o som que eles fazem, pequeninos e grandões Grandões! Quero animação total, todo mundo alto astral Aqui está o macaco! O macaco é muito louco, o macaco é muito louco O macaco é muito louco, o macaco é muito louco Bem-vindo ao zoológico, bem-vindo ao zoológico Vamos achar os animais, diversão pra todos nós Eu quero animação total, todo mundo alto astral Aqui está o leão! Ouça o leão rugir, mais, mais, mais Ouça o leão rugir, mais, mais, mais Bem-vindo ao zoológico, bem-vindo ao zoológico Vamos achar os animais, diversão pra todos nós É assim! Eu quero animação total, todo mundo alto astral Aqui está o elefante! O elefante é maior que uma casa, mas ele ainda tem medo de um rato pequenino Bem-vindo ao zoológico, bem-vindo ao zoológico Vamos achar os animais, diversão pra todos nós Eu quero animação total, todo mundo alto astral! Aqui está a foca! Foca, foca, brincalhona, foca, foca, amigona Foca, foca, brincalhona, foca, foca, amigona Vindo ao zoológico, bem-vindo ao zoológico Vamos achar os animais, diversão pra todos nós Oh galera, quem tem vontade de aprontar alguma coisa? Talvez uma macacada? Uh, eu quero, eu quero! Ah, eu amo macacos! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu com a cabeça Uma mãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Oh, Céus, isso é divertido! Ei, eu amo pular na minha cama! Quatro macaquinhos pendurados na árvore Um caiu e machucou o joelho O papai viu e disse então Não quero macacos subindo na árvore Bem, acho que o papai sabe o que é melhor Os macacos adoram se pendurar nas árvores Três macaquinhos correndo da fazenda Um caiu e machucou o braço O fazende gritou pra eles muito alto Não quero mais macacos correndo na minha fazenda! O fazendei certamente estava louco Acho que os macacos pertencem ao zoológico Não a fazenda! Dois macaquinhos brigando na neve Uma caiu e machucou o dedo do pé A professora veio para fora e disse Oh, oh! Nada de macacos lutando na neve! Uau! Ser um macaco é muito divertido! Mas a neve é muito fria pra um macaco É por isso que eles vivem na selva! O macacinho escalando muito alto Ele caiu e machucou seu olho Mamãe veio ajudá-lo quando escutou chorando Não quero mais macacos escalando muito alto! Oh, Céus! Terei mais cuidado a partir de agora Deus macaquinhos travessos! Foi divertido! Sim! Sim! O recreio acabou, crianças! Brincar lá fora foi muito divertido hoje! Esperem, crianças! Antes de voltarmos à aula É muito importante lavar as mãos! Mas por quê? Deixe-me dizer! Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Quando for brincar lá fora Você não pode esquecer Os gêmeos estão por toda parte Mesmo que não os possamos ver Eles gostam de se esconder É por isso que limpamos E quando nós entramos Sempre lavamos as mãos Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave Sabão, água, bolhas e lave Quando recolhemos o lixo Ou coisas do chão Devemos lavar as mãos Devemos lavar as mãos E lavar mais uma vez Quando terminarmos de usar O banheiro não devemos esquecer O banheiro não devemos esquecer De lavar as mãos também Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Vem para as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave Sabão, água, bolhas e lave Tchau, professora Obrigado Tchau, tchau Lembre-se Continue lavando as mãos Ei, crianças A cena estará pronta em breve Não esqueçam de se lavarem Quando chegar da escola E depois de sair do ônibus Por favor, não esqueçam Gêmeos estão por todo lado Podemos adoecer Se não prestarmos atenção Esses germes são nojentos Então sempre lave as mãos Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave Sabão, água, bolhas e lave Se nos divertimos com nosso cachorrinho Lembre-se que ele pode estar bem sujinho Se usarmos nossas mãos Pra pintar e pra colar Então é melhor lavar Antes de comer o jantar Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave Sabão, água, bolhas e lave O jantar está pronto O Hotmoo, eu estou morrendo de fome E nossas mãos nunca estiveram mais limpas Ok, vocês dois É hora do banho Wendy, você pode me ajudar A preparar os gêmeos para o banho? Claro! Vamos, meninos O banho pode ser muito divertido Eu vou mostrar pra vocês Hora do banho É a melhor hora É a hora de se divertir Vamos fazer bolhas Mas cuidado Sem correr Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Acho que tá funcionando, mãe Viu só? É divertido tomar banho Bom trabalho, Wendy Agora vamos deixá-los limpinhos Hora do banho É a melhor hora É a hora de ficar limpinho Use o sabão pra se limpar Depois enxague bem até brilhar Lave o seu cabelo com shampoo que faz espuma E depois você enxágua, mas cuidado com seus olhos Espregue, 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 vem Espregue, 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 vem Espregue, 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 vem Espregue pra ficar limpão Hora do banho É a melhor hora Dá até pra brincar também Lave tudo Aproveite até Pra lavar os seus brinquedos Com a esponja, espregue bem Use o sabonete também Não esqueça de esfregar E depois de enxáguar Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Espregue, 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 espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Prontinho, mãe! Agora eles estão limpinhos e cheirosinhos! Eu não conseguiria ter feito sem você! Agora o próximo desafio é colocar esses gêmeos na cama pra dormir Verdade! Eu tinha esquecido disso! Bem-vindos à festa anual de frutas do Boom Bodies! Apresentado por nós! As frutas Tutti Frutti! É isso, meninas e meninas! Uma vez por ano nós nos reunimos E nós nos vestimos de... Você adivinhou! Nossas frutas preferidas! Ei, olhe! Sou uma banana Sou amarela e doce também E os macacos me amam Banana é tudo de pão Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas É muito bom pra você, bom pra saúde É delicioso, eu amo frutas Amamos frutas Tutti Frutti Olá, eu sou uma laranja Eu nasci num pé de laranja Pessoas tomam meu suco Tenho vitamina C E aí, eu sou uma maçã Se precisa de fibra Eu sou o seu cara E eu sou verde ou vermelho Dá pra fazer uma torta Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas É muito bom pra você, bom pra saúde É delicioso, eu amo frutas Amamos frutas Tutti Frutti Oi gente, sou um abacate Pensam que eu sou vegetal Mas não Eu sou uma fruta também E dentro tem uma semente Eu sou um abacaxi E eu sou um bem tropical Tenho cabelo por tudo Você me come aos pedaços Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas É muito bom pra você, bom pra saúde É delicioso, eu amo frutas Amamos frutas Tutti Frutti Amamos frutas Tutti Frutti Amamos frutas Tutti Frutti Ah, bom dia amiguinhos Com certeza foi uma boa noite Sim, e uma festa do pijama incrível Ei, que oração? Oh, oh, são oito e meia e... A escola começa às nove Oh, não É melhor nos prepararmos para ir, já Ah, eu sei Vamos brincar de ciclo líder Pra que possamos nos preparar mais rápido Boa ideia Veja e copia o que eu faço É assim que arrumamos as camas Nossas camas, nossas camas É assim que arrumamos as camas Logo de manhã Ok pessoal, ótimo trabalho As camas estão arrumadas E agora? Oh, oh, eu sei Chegou a hora de ficarmos Perimpinhos Sigam-me É assim que lavamos o rosto Lavamos o rosto Lavamos o rosto É assim que lavamos o rosto Logo de manhã É assim que lavamos o rosto Lavamos o rosto Lavamos o rosto É assim que lavamos o rosto Logo de manhã Ei, vejam É assim que escovamos os dentes, escovamos os dentes, escovamos os dentes, escovamos os dentes, é assim que escovamos os dentes, escovamos os dentes, escovamos os dentes, escovamos os dentes, é assim que escovamos os dentes, 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 escovamos os dent É assim que penteamos o cabelo Nosso cabelo, nosso cabelo É assim que penteamos o cabelo Logo de manhã É assim que penteamos o cabelo Nosso cabelo, nosso cabelo É assim que penteamos o cabelo Logo de manhã Ei, vejam! É assim que amarramos sapatos Os sapatos, os sapatos É assim que amarramos sapatos Logo de manhã É assim que arrumamos os sapatos Os sapatos, os sapatos É assim que arrumamos os sapatos Logo de manhã Um ônibus! Vamos lá, amiguinhos! Pum! Não esqueça o café da manhã! É assim que vamos pra escola Vamos pra escola É assim que vamos pra escola Logo de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola Vamos pra escola É assim que vamos pra escola Logo de manhã Vamos pra escola! Ei, pessoal! Querem dormir na minha casa? Pode ficar um pouco espremido, mas Vai caber todo mundo! É! Assim! 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 É! Testando um, dois! Ah, sim! Tinha um dez na cama E o pequeno Disse rola pra lá Rola pra lá Então eles rolaram E um caiu Tinha um nove na cama E o grande Disse vai pra lá Vai pra lá Então foram pra lá E um caiu Tinha um oito na cama E o chatinho Disse chega pra lá Chega pra lá Então chegaram pra lá E um caiu É, sim! Tinha um sete na cama E o mais velho Disse se virem Se virem Então se viraram E um caiu Tinha um seis na cama E o pequeno Disse engatilhe Engatilhe Então engatinharam E um caiu É, foi sim! Você sabe que essa cama Não é grande o bastante Pra todos nós Tinha um cinco na cama E o mais barulhento Disse se empurre Se empurre Eles se empurraram E um caiu Oh, yeah! Tinha um quatro na cama E o mais engraçado Disse se mova Se mova Então eles se moveram E um caiu Eram três na cama E o levado Disse se vire Se vire Então se viraram E um caiu Um caiu Agora dois na cama E o mais quieto Disse rola pra lá Role pra lá Então eles rolaram E um caiu Agora Tinha um na cama E o pequeno Disse boa noite É, fechou!